Música Salve galera, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje, rapaz, esse é ó, do coração, grande Eli Soares. Que prazer, meu irmão. Que alegria, cara, que alegria te receber aqui. Rapaz, esse cara tava difícil, são muitas viagens, né? Meu Deus, como eu queria vir aqui, mas tava difícil arrumar uma venda aqui. Uma venda, né? Uma venda dele, porque a minha tava livre. Uma alegria te ter aqui. Cara, e num momento muito legal, assim, desse lançamento do Memórias, né? Eu me lembro da gente conversar em off sobre esse teu projeto. Legal. Como é que surge a ideia do Memórias, dessa coisa de trazer o repertório, que é o cancioneiro brasileiro, né? É a voz da igreja. É isso aí. De muitos anos, que às vezes a galera se esquece, mas tem uma raiz, tem uma história. E é bacana você se propor a trazer isso de volta, né? Como é que pintou e como é que tá sendo? Cara, um sonho antigo, gravar esse projeto, porque são músicas que fizeram o pai da minha história. A maioria dessas músicas foi, eu aprendi a tocar violão e cantar com essas canções. Que legal. Então você falou, é a voz da igreja. É a voz da igreja. Sabe? Então isso pra mim tem um peso muito grande, porque além de amar a igreja, esse contexto de igreja, eu sou igrejeiro. Digo pra todo mundo, cara, eu gosto de igreja, eu gosto de igreja. Então, pra mim foi muito especial relembrar cada canção e colocar dentro de uma perspectiva contemporânea. Sim. Mas aquele negócio, pensa numa empresa que trabalha em reformar prédios, e aí ela vai usar toda a estrutura e toda a tecnologia que ela tem disponível pra deixar o prédio antigo exatamente do jeito que ele era. Mas bonitão. Mas exatamente do jeito que ele era há 100 anos atrás. Entendi. Então essa foi a minha ideia. Quis usar minha banda, todo recurso que a gente tem de áudio, pra simplesmente valorizar a essência de cada canção. Sabe? Não mexer em nenhum pingo de melodia. Cara, eu acho uma falta de respeito com a canção, com a obra. E o compositor às vezes se sente meio atingido, né? Exatamente. Então, quis valorizar completamente a essência da canção. Trouxe 12 faixas, foi um desafio escolher 12 faixas. Ah, imagina. No meio de tantas canções. Eu já tenho repertório pra volume 2, volume 3, 4. E é uma parada que eu quero fazer pra sempre, assim. Legal. Sempre ter na tua carreira, no teu ministério, canções que remetam ao passado. É, e assim, eu acho importante a gente valorizar o legado que esses caras, tanto os compositores quanto os intérpretes, deixaram pra nós, né? E já é uma preocupação que, poxa, cara, o que eu vou deixar? Será que daqui 30 anos, 20 anos, vai ter alguém da atualidade que vai querer regravar canções minhas? Sim. A gente tem que se preocupar com isso, sabe? Então, isso pra mim é muito sério. Os caras se sentem até valorizados, honrados, né? Poxa, os caras foram muito importantes na história. Lançamento da Universal Music, arrebentou. Tem canções do Paulo César do Logos, que eu vi. Bené Gomes. Bené Gomes. A única. A única. É, Ademar de Campos, tributo a Ieoa. Ele exaltado. Iê, iê. Cara, muito bom. O que mais que tem? Cara, tem Genésio de Souza. Genésio. Estrela da Manhã. Um maneiro, maneiro Genésio, maneiro. Cara, e uma outra, e uma turma bacana, muito top, cara. Álvaro Tito. Álvaro Tito. Como não gravar Álvaro Tito, né, gente? É, Álvaro, cara. Barreiras. Cenas. Cenas. Legal, legal, legal. Barreiras já faz parte do próximo. Agora, me diz uma outra coisa, Eli. Você tá num momento, assim, muito bacana da sua vida, né? Eu me lembro de você começar um projeto, e esse projeto acontecer, e as coisas virem. Aí, tem um filho agora pra nascer, né? Rapaz. Rapaz, a coisa pessoal. Bacana que há um culminar, assim, da vida ministerial, da vida pessoal. Parece que vem tudo junto, né? E como muda a vida da gente, cara? Assim, eu, há cinco anos atrás, não pensava viver o que a gente vive hoje. Então, eu olho pra trás com muita gratidão a Deus, e vejo o percurso, né? Vejo a história, vejo a fidelidade de Deus em tudo. Agora, papai. Meu Deus, cara. Pensa num pai babão pra você. Estamos na reta final, porque nos próximos dez dias, o Asaf pode chegar já com tudo. Com tudo, né? Então, assim, é um tempo novo, um momento novo. Isso afeta até as minhas composições mesmo. Sim. Minhas músicas, onde já vê, música de pai, né? A gente tá muito feliz, vivendo um tempo muito especial lá em casa. Lançamento do Memórias, acho que tudo junto, assim, sabe? Esse ano ainda quero gravar um disco novo. É mesmo? Ainda pra esse ano? Pra esse ano, se Deus quiser. Mas você já tem repertório? Cara, eu tenho muito pouca coisa. Mas o engraçado é que como eu não tenho a fórmula, as canções vêm... Pintando, naturalmente. Pintando, naturalmente. À medida que a gente vai avançando no disco, as canções vêm chegando. Sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. E você tá nessa expectativa de gravar ainda esse ano mais um trabalho? Preciso gravar esse ano. Preciso. Porque... O Luz do Mundo já tem quanto tempo? Olha, o Luz do Mundo tem dois anos. Tem dois anos. Mas o repertório... Mas é um repertório que você já usava. De 2013. É, exatamente. Nós estamos falando aí de quatro anos, né? Tocando direto. É mesmo até a minha necessidade, de repente, de colocar pra fora também. Um frescor como musicista, como artista, como adorador. Uma coisa nova de um frescor no espírito de tocar algo novo. É isso mesmo. Eu acho que o corpo pede, sabe? O canto pede. O momento pede. O momento que eu vivo pede canções pra esse tempo, sabe? Agora, uma coisa que aconteceu, a gente tava até conversando em off. O teu repertório, cara, o Brasil inteiro hoje canta. Tu chega num lugar, manda um acorde assim, o povo vem, né? Me ajude a melhorar. Sabe? É um negócio que... É um negócio de Deus. Aqui você atribui isso tirando... Eu gosto dessa parte, assim. Tirando a questão espiritual. Ah, Link, você vai tirar? Não. É porque o espiritual, daqueles que são espirituais, a gente já entende que tá intrínseco. A gente já entende que Deus abençoa, que Deus quer fazer o milagre, quer tocar as pessoas. Mas colocando, não tirando, então. Vamos entender que Deus abençoou. Além disso, o que você atribui, esse teu repertório tem fazido sucesso tanto na igreja, assim? Eu acho que o fato de Me Ajude a Melhorar, por exemplo, foi uma das principais canções desse projeto. Tem sido a oração de muita gente, né? Todo mundo queria dizer pra Deus. Cara, Deus colocou isso tudo em uma canção, sabe? Colocou no coração de um menino lá da Favela da Luz, lá em Belo Horizonte, pra cantar aquilo. E se tornou a oração do Brasil. Sim. Quem ouve, se emociona. Pessoas, cantores seculares, cara. É, verdade. Sabe? Isso pra mim, isso me encanta muito, sabe? Eu vi no teu Instagram, vários artistas seculares, falando até do lançamento do Memórias. Sim, cara. E alguns dando canja das canções, assim. É muito legal. Pessoas que têm uma importância, assim, no meio secular e te ouvem, né? De alguma forma, estão sendo tocadas e evangelizadas por essas canções, né? As minhas músicas são orações, sabe? São momentos meus com Deus, experiências minhas que acabam se transformando em música. Sim. Sabe? Não é algo planejado, não é algo feito friamente, sabe? Artificialmente. Sim. É algo que nasce. Sim. Que é gerado, sabe? E nasce. Eu acho que essa verdade é um diferencial. É o que faz as pessoas se identificarem tanto com o som. É verdade. Sabe, essa é a verdade. Aí, várias outras coisas cooperam também pra isso, como o momento que a gente tá vivendo, sabe? O tempo que a gente tá vivendo. Você fica na expectativa de ter canções que alcancem esses números ou maiores? Cara... Fica essa busca, essa angústia, assim? Isso é um problema pra mim. Sabe? Cara, é um problema. Porque isso é uma busca do compositor. É porque ninguém tem a forma. É, eu conheci compositores que falam, Link, eu tô até hoje atrás do... Bom, atrás do cometa, assim, atrás daquele raio que passou em relação a tal canção. E parece que é uma busca incessante, né? Mas a gente precisa tomar cuidado pra isso não limitar a gente. Perfeito. Talvez tá fluindo uma canção, aí você, na sua perspectiva, fala, não, não vai dar certo. E para. Aham. Você mata a canção ali, sendo que a canção poderia ter um potencial... Tem canções guardadas, assim, pelo meio, pelo meio? Que eu nem canto, assim. Que começou a... Não, e tem algumas, assim, começou uma frase, um poema, assim, um pedaço... Se você pegar o meu celular, você vai ver o tanto de pedaços, assim. É, de pedaços. Muito, muito louco. Coisas incompletas que estão aguardando o senhor. Completa agora. É isso mesmo. Que maneiro. É isso mesmo. É como se fosse uma biblioteca. Aham. Lotada de informação. E aí que um belo dia, a gente pega ali um pedacinho, com outro pedacinho, consegue ouvir. Valeu. A gente está com Eli Soares, e é o seguinte, no próximo bloco tem mais esse cara ferão, e ele vai dar uma canjinha aqui, dessa musicalidade feríssima. Eu volto já com mais Galeria Clip, sexta fora, Eli Soares. Vamos embora. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo. E foi dado com herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ademar de Campos. Grande Ademar de Campos, um poeta, né, cara? Cara, falar desse CD, assim, também, a gente viu logo essa capa maneira, né? Eu estava vendo na internet, aí estava vendo um menininho com uma roupa meio larga, como se fosse um menino querendo ver as coisas do pai lá da antiga, né? Isso aí, exatamente isso. Quem teve essa ideia, Eli? Cara, essa ideia foi minha. Envolvidar-se em tudo, né? Pô, cara, eu gosto de dar pitaca em tudo, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Eu queria que fosse meu filho, né? Mas ainda está na barriga. Talvez no próximo, a memória... Mas tem um menininho meio parecido contigo, assim, né? A gente buscou na agência um neguinho que tinha a ver, que tivesse a ver comigo. Muito maneiro, muito maneiro. E assim, cara, é muito emocionante falar desse projeto, porque realmente eu lembro do meu começo, sabe? Lembro do tom de que tudo começou, lá em casa, tocando violão, lá na minha igrejinha. Eu sempre me lembro, quando a gente conversa, a gente tem que ter conversado algumas vezes, né? Algumas vezes, é. Mas eu me lembro da primeira vez que a gente conversou, aquele violão que só tinha uma corda. Cara, isso aí. Um violão, tipo, meio antigo. Isso mesmo. Que o coroa foi lá na tua casa. É isso, meu povo. Você lembra disso. E você trabalhava. Aí ele foi levar o violão lá pra você. Isso aí, cara. Isso mesmo. E só tinha uma corda. Isso mesmo. Cara, o sonho da minha vida era ter um violão, né? É. E eu era... Eu trabalhava... Não, não trabalhava. Ajudava um senhor lá na minha rua. Eu tinha sete pra oito anos, nove anos de idade. Aí tu viu o violão? O violão na garagem, todo empoeirado. Eu falei, poxa, vou fazer o seguinte. Eu trabalho pro senhor o resto da minha vida. Verdade, né? Desde a criança, né? Eu trabalho pro senhor o resto da minha vida. E o senhor me dá esse violão aí? O senhor me dá esse violão. Aí ele falou, não, esse violão foi um presente do meu pai, tá aí. Não sei se eu vou poder te dar. Eu falei, poxa, fui embora pra casa triste, cara. Fui tomar banho. Cheguei em casa, era umas cinco da tarde, tomando banho. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Na janela do banheiro da minha mãe, dava pra ver quem batia na rua. De repente eu tomando banho, ouço o portão batendo e aí meu coração gelou. Falei, cara, será que podia ser o violão? Falei com Deus, falei com Deus. Podia ser o senhor e meu, trazendo esse violão pra mim. Cara, quando eu olho na janela, pá, senhor e meu. Que maneiro, cara. O que eu mais feliz da minha vida, cara? Ganhei meu violão, não tinha corda nenhuma. Essa parte dele aqui, tava toda comida já de cupim. Peguei e recortei um papelão. Botou. Do tamanho certinho. Fito isolante, coloquei do lado. Cara, isso pra mim era o melhor violão do mundo. Do mundo. Arrebentei o varal da minha mãe. Peguei o cordão de varal dela. Coloquei aqui. E já era o violão. Comecei a tocar, meu irmão. Já fazia show. Já era a postura, já via tudo, né? O Memórias deve ter te trazido exatamente, remeter essa lembrança. E é bacana as pessoas nos verem, né? E porque, veja bem, você é uma referência do nosso meio, né, Eli? Então, você falar dessas coisas lá de trás, traz a valorização de coisas importantes que, às vezes, a gente vê uma árvore frondosa, mas por baixo tem raízes, né, cara? Então, você é um garoto que foi criado na igreja, que ouviu essas canções. A nova geração, ela precisa entender essa profundidade, né? Então, a gente tava conversando. Quando você traz esse repertório, é como que uma chancela de um legado bacana que foi deixado na nossa música cristã brasileira, né? Eu acho que a gente não pode esquecer lá atrás. O novo só existe por causa do velho, né? As pessoas precisam entender isso, cara. Precisam aprender a respeitar histórias. É. Histórias precisam ser respeitadas, valorizadas, sabe? Eu sou uma pessoa que honro mesmo. Cara, quando eu encontro com alguém, com um camarada desses, com um repertório assim, cara, eu abraço, tiro foto. Eu deixo bem claro pra ele que o que ele fez valeu a pena pra mim. Entendi. Sabe, todos, todos que eu encontro, todos. Já encontrei com muita gente, cara. Já encontrei com o Alex Gonzaga, do Novo Som. Já encontrei com a João Alexandre. Já encontrei com Ademar de Campos, Bené Gomes. Já encontrei com Genésio. E eu deixo bem claro pra esses caras que falam, irmão, valeu a pena, cara. Valeu a pena. É tão bonito isso. Eu sou fruto de um sonho teu. Eu sou fruto de uma obra sua. Sabe, isso é importante, cara. Eu, como compositor, eu sei o valor disso, sabe? Então, Memórias é isso, cara. Memórias é honrar esses caras, honrar essas canções que fizeram parte, foram um canal de Deus pra tantas pessoas e, cara, não envelhece. Sim. Agora, uma coisa que é uma característica sua bacana pra um repertório como esse é que a tua pegada como musicista, ela tem a ver com essas canções. Porque essas canções são de um tempo que mudou muito as tendências musicais do nosso segmento. Certo. Hoje, a gente tem uma influência muito pop rock. Sim. E essas são canções ligadas à música popular brasileira. Com certeza. Então, a tua harmonização, ela tem muito a ver com esse estilo que, pô, vencedores, a influência do próprio Adhemar, entendeu? A influência do próprio Paulo César, que é até mais antigo do que os anos 70. Então, isso é um facilitador. E a galera pode esperar que isso vire, de repente, uma turnê pra ouvir essas canções na cidade delas? Com certeza. Com certeza. Eu tô trabalhando pra isso. Legal. E eu quero levar com essa característica. Aham. Eu gosto muito do pop rock, mas no meu coração bate primeiro a música mineira. Sim, sim. Sabe? A galera... Sim, tem uma característica, sim. Então, tem o negócio do... Isso. Dos falsetes do Clube da Esquina. Ah, cara. Eu sou suspeito pra falar dessa turma. Sabe? Então, é que é... Eu quero gravar um disco ainda com o meu repertório, todo nessa... Nessa praia. Nessa praia. Toda. E eu vou gravar, se Deus quiser. Legal. Então, pra mim, isso é muito importante. E pode esperar, sim, uma turnê, com certeza, do Memórias. Na sua cidade, aí. Pô, na tua cidade, com certeza. Ó, vou abrir. Esse cara vai estar na parada. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Cara, é sempre uma honra ter você por aqui. A gente tá caminhando pro final. Eu queria uma palavra tua pra galera, assim. Você é mais um dos caras muito legais que a gente conhece na trajetória por aqui, ali. Que a gente pode ver a forma com que Deus abençoou a sua vida. Porque eu vi todo o início da sua trajetória. E tem mó galera, assim, tocando, né? Eu imagino o número de CDs que você deve receber de presente pra ouvir composições da galera e tal. Fica à vontade pra falar desse teu momento que Deus tem te colocado. Tanta honra, tão bacana, curtir teu trabalho. Com as pessoas que estão começando e pessoas que gostam do teu trabalho. Uma palavra de encorajamento. Olha, eu já ouvi tanta coisa. Já vivi tanta coisa na vida que eu acho que eu posso falar pra você isso. Se você tem um sonho, vai pra cima. Se você tem um sonho, corra atrás. Vá em cima das suas convicções, aquilo que o seu coração tá te pedindo. Porque eu acredito. Eu acredito na força do trabalho. Eu acredito na força da decisão, sabe? Você decidir caminhar, decidir progredir. Quando a gente coloca isso dentro da gente, eu acho que a própria força que vem de Deus, ela nos ajuda a nos impulsionar, sabe? Pra aquilo. E o mais importante de tudo, alinhe todas as suas esperanças e todas as suas convicções, todos os seus planos com a vontade de Deus. Amém. Porque uma vez que eu entendo que eu preciso buscar o primeiro reino dEle e a sua justiça, as outras demais, as demais coisas são consequências na minha vida. E as coisas só aconteceram na minha vida quando eu decidi isso. Eu preciso parar com tudo aqui. Preciso correr atrás daquilo que Deus tem pra mim. Preciso correr atrás daquilo que é de Deus pra mim. Então corra atrás da vontade de Deus pra sua vida. Porque não existe nada melhor do que estar no centro da vontade dEle. Amém. Eu sou fruto disso. Eu acredito nisso, é isso que eu vivo, é isso que eu acredito. E eu tô aqui pra dizer que vale a pena. Você continuar firme naquilo que Deus tem pra você, naquilo que você acredita. Você precisa acreditar naquilo que Deus acredita pra você. Amém. É isso aí. Amém. A gente se encontra. A gente vai com mais música do Eli Soares. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Queria agradecer ao grande Eli, ao pessoal da Universal, o Elissandro também lá da Universal, a Renata, a Cianizo, ao Fernando que acompanha o Eli Soares. A todos o meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Inscreva pra gente. Essa entrevista depois vai pro canal da Boas Novas no YouTube. Não deixe de ver os nossos conteúdos daqui da Boas Novas através do canal do YouTube. Principalmente você que gosta de música, não pode perder. Tem tudo por lá. Grandes entrevistas e pessoas que passaram por aqui, históricas como essa, o Eli Soares. Muito grato pela sua companhia. Deus te abençoe muito. Uma coisa que fica na minha memória acerca desse bate-papo assim com o Eli Soares é a coisa do sonho, né? Ele quando fala daquele violão que ele ganhou lá quando eu era criança e tal. E essa coisa de Deus realizar sonhos na nossa vida. Que coisa preciosa. Você que tem sonhos, você que imagina coisas bacanas no Senhor, uma vida ministerial, através da música, através da palavra, através do envolvimento profissional, seja o que for, coloque diante do Senhor e veja Deus como algo, assim, como alguém que se preocupa com os teus sonhos, como alguém que quer sonhar contigo, que quer realizar aquilo que é do teu imaginário e que talvez seja impossível. Em Deus, nada é impossível. Deus te abençoe muito. A gente fica com mais um pouquinho do Eli, com a musicalidade dele, crente que ora. A oração é o segredo disso. Ore, peça ao Senhor, coloque teus sonhos diante deles e ele realizará. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.